Você sempre quis entender como é uma estrutura de um telhado de steel frame, mas nunca ninguém te mostrou no detalhe, os cuidados você tem que ter. Porque a estrutura de um telhado de steel frame pode ser extremamente resistente, ela não voa de forma alguma e vai ser muito superior a qualquer estrutura de madeira ou de aço pesado que você tá acostumado a enxergar. Então vem comigo, se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Jesus. Já fiz tudo quanto é tipo de projeto, solução e já apanhei, viu? Já apanhei. E eu tô aqui fazendo um tour nessa casa toda de steel frame que tá sendo construída. Na verdade são duas casas, eu sou uma doador. E vai ter legal, tô fazendo um tour pra você entender como é que é uma obra de uma casa de steel frame, as etapas, os cuidados que você precisa ter e as soluções que estão sendo adotadas nesse projeto. Vídeos passados a gente já falou sobre fachada, sobre estrutura, sobre acabamento, membrana. E no último a gente falou sobre o foil de alumínio no telhado. Continuando no telhado, baseado na metodologia 3x3 que eu desenvolvi ao longo dos ovos, em que a gente tem telhado, piso e parede. E a gente tem estrutura, fechamento e acabamento. A gente vai agora pra uma outra parte da metodologia 3x3. Vídeo passado a gente falou sobre os acabamentos que a gente tem no telhado. Agora a gente vai falar sobre a estrutura. Então vem comigo que eu quero te mostrar um primeiro passo e um pequeno detalhe que a gente tem. Quando a gente tem uma estrutura de steel frame, é muito importante você entender que o telhado, ele não tem só a função de cobrir o espaço. Ele tem a função também de estabilizar as paredes. Quando a gente faz o cálculo, quando a gente faz o dimensionamento estrutural, a gente trabalha a estrutura de steel frame, né? A gente faz uma análise global que a gente faz. Aluno meu lá do DPS sabe isso, viu? Que é o meu curso de projetos de steel frame. Então o que que acontece? A gente faz uma análise global da estrutura, em que todas as peças se conectam e juntas elas criam uma estabilidade, elas se estabilizam. Então acho que o bacana que a gente tem, né? Das obras de steel frame, é que elas são extremamente otimizadas. Exatamente por causa disso. A gente leva em conta todos os componentes, se conectando pra eles trabalharem em conjunto e você automaticamente ter uma obra econômica, onde que os materiais, os elementos foram utilizados da melhor forma possível. E quando a gente fala de telhado, né? O que que eu acho legal você entender? A gente tem algumas soluções da estrutura. A gente tem a solução que a gente pode ter. Treliças, vigas, por exemplo, como aquela dali, que tá, né? Aquela dali são treliças. São treliças retas que a gente tem, né? Bão superior, bão inferior. Isso é uma treliça. A gente pode fazer o seu telhado com uma tesoura. Uma tesoura é aquele trianglinho. Vamos ver se eu consigo desenhar. Então a gente pode pegar e fazer uma tesoura. Uma tesoura é aquele triângulo que a gente tá acostumado, sabe? Aquela casinha. Então você pode ter a estrutura fazendo um triângulo. Isso a gente chama de tesoura. E aí vai um negócio que não tem muito nos outros sistemas construtivos. A grande maioria dos sistemas construtivos usa treliça ou tesoura. No steel frame a gente tem a solução em painel. Que é exatamente o que a gente tem aqui nessa casa. A solução em painel, o que que é? Gente, eu tô pegando uma parede e botando na horizontal. Na verdade, inclinada, né? Tô botando o feno na diagonal. Então é um negócio, você fala, ah Helena, é só isso. É uma parede? É, é uma parede. Só que tem vários cuidados que você tem que tomar quando você for fazer o sistema de painel de telhado. E é o que eu vou te mostrar agora. Você pode fazer, fica bem bonito, fica bem econômico. Na hora de montar é muito rápido. Eu acho muito mais rápido do que você trabalhar com tesoura e treliça. Eu gosto muito da solução de painel. Ainda mais quando você tem aqueles telhados bem desenhados, com várias águas, nó. Aí vem cá, se você é arquiteto, lembra de GD? GD, né? Que é a geometria descritiva. Que a gente fazia planificação de telhado. Até a galera de engenharia, viu? Pois é. Então você volta lá pro começo, tá? Que a gente fazia planificação de telhado. Você vai fazer planificação de telhado. E cada plano vira um painel. Viu, gente? Tem coisa que a gente aprende, acho que nunca vai mais usar. Mas quando eu comecei a fazer telhado de chifre, eu falei, misericórdia, senhor. Eu não acredito que eu estou usando isso. Então o que que acontece? A gente faz aqueles telhados com muitas águas. A gente faz a planificação dele. E cada plano vira um painel. E aí vão os cuidados que eu quero te mostrar agora, que é muito importante, tá? Quando a gente fala de telhado, o que que a gente tem de solicitação, esforços, carregamento? A gente vai ter o peso da telha, tá certo. A gente vai ter o peso do forro. A gente vai ter o peso das instalações de elétrica, de hidráulica, exaustão, o que tiver. Então a gente vai ter o peso de instalações. E se você tiver, sei lá, um telhado verde, você vai botar mais um telhado verde, né? E tem aquela carga de segurança pra quando a galera vai fazer manutenção no telhado. Mas aí, por que que o telhado, então, tem que ter alguns reforços a mais? Exatamente por causa do carregamento. Quando a gente fala de parede, a gente fala de uma carga axial de compressão. Quando a gente fala do painel, a gente fala da flexão do perfil. Então é completamente diferente. E o que que a gente usa na grande maioria dos telhados em painel? A gente usa perfis. Um de costas por outro, que é o perfil Hzinho, que a gente fala. Isso aqui a gente chama de sessão composta. Saiba, é sessão composta. Quando a gente faz o dimensionamento, quando a gente faz o cálculo estrutural sessão composta. E eu preciso garantir que esses dois perfis trabalham juntos. Por isso, se você olhar por dentro do perfil, a gente pode ver aqui, por dentro do perfil, a gente tem uns parafusos conectando esses perfis. Por quê? Eu tenho que garantir que esses dois perfis trabalham juntos. E como é que eu garanto que esses dois perfis trabalham em conjunto? Porque quando trabalham em conjunto, eles são muito mais resistentes do que cada um trabalhando sozinho, tá certo? A gente faz um aparafusamento. A cada 20 centímetros em zigue-zague. E eu vou fazendo zigue-zague por dentro do perfil. Então, eu vou conectando eles. Isso é muito importante. Então, dessa forma, quando eu pego o perfil, ó... Gente, nem mexe. Nem mexe. Quando eu pego o perfil, conecto um no outro, com um parafuso, a cada 20 centímetros em zigue-zague, fica extremamente rígido. Aqui a gente tem um perfil de 90. Mas quando você tem vãos maiores, cargas maiores, a gente pode aumentar a sensação do perfil. Pra ser um perfil de 140, né? Que é um pouco mais alto. Ou até o de 200. De 200 é altíssimo. Então, sempre o que vai definir qual tipo de perfil que você vai usar, vão ser esses esforços, esses carregamentos. E aí vai um cuidado. Que isso é diferente do que a gente tem nos outros telhados. Quando a gente fala em telhado e painel, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a sucção do vento. Que isso aqui pode deformar de formas, assim, loucas. E pode torcer. Então, quando a gente fala de solução de telhado e painel, a gente trabalha também botando várias diagonais, travamentos em K. O K-bracing, né? Que foi o que eu aprendi lá fora, na Nova Zelândia. Se você não sabe, já fui, né? Pra Nova Zelândia aprender. Estados Unidos. A gente viaja. A gente viaja pra aprender, né? Só pra passear, não. Então, a gente coloca sempre esses travamentos em K, que ajuda pro telhado não torcer, né? Na estabilização dele. E aí vai um detalhe importantíssimo que poucas pessoas fazem, tá? É uma coisa simples e que você deve fazer na sua obra. Você deve tomar muito cuidado, tá? Que é a instalação de cantoneiras. Se você vê lá em cima, a gente botou pequenas cantoneiras. E o que são essas cantoneiras? Gente, isso é perfil cortado. A gente pegou pedaço de guia, pedaço de perfil, sobra, igual, por exemplo, eu tenho aqui. Tá certo? E a gente cortou. A gente cortou várias cantoneirinhas. E a gente vai e conectou o nosso painel de telhado no nosso painel da parede. E por que que é isso? O pior que você tem, mais do que gente andando, mais do que telhado, mais do que ventilador, mais que qualquer coisa pendurada no seu telhado, gente, carga de vento e de sucção. Aquela que vai entrar pela janela, e a gente faz assim, ó, e jogar seu telhado pra cima. Esse carregamento é o pior de todos. É o pior de todos. Se você trabalha com cálculo estrutural, você pode confirmar isso pra mim, gente. Sucção de telhado é o inferno do capiroto virado ao avesso. Então o que que acontece? A solução que a gente faz é garantir que o painel esteja conectado nas paredes. E como é que a gente faz isso? A gente faz com cantoneirinhas. Cruzou um perfil, a gente conectou um no outro. Tá certo? Eu vou copiar essa solução de botar uma cantoneirinha com dois parafusos em todas as obras? Não. Vai depender da região que você tá. Vai depender da altura do seu prédio. Vai depender se você tá no vale, se você tá no alto do morro. Vai depender se você tá na praia. Muitas vezes, às vezes, você tem que botar muito mais cantoneira e muito mais parafuso. Muitas vezes, só de você apoiar e parafusar por dentro, às vezes, já é suficiente e nem precisa. Então tudo isso, cálculo estrutural, ele vai definir. Mas é uma recomendação que eu dou. Por exemplo, nessa obra, a gente tem essas cantoneiras, tanto do lado de dentro, quanto do lado de fora. A gente tem nos dois locais. E a gente tem a conexão, quando a parede cruzou, a gente colocou. Então esse é o pulo do gato pra você. Você que, tipo assim, tá fazendo um telhado, viu que tá faltando, assim, a conexão, né, dos elementos com a parede. Cara, fica ligado que isso faz total diferença depois na estabilização da sua obra. E eu quero que você entenda. Estrutura de steel frame não é drywall. Tem muito montador de drywall que acha que é a mesma coisa. Tem o mesmo perfil, é parafuso, né? É parecido com um capetinha, né? Então, por que não? Só que, quem trabalha com drywall não domina essas coisas. Não entende de contraventamento, não entende de estabilização, não entende do reforço estrutural, não entende das diagonais. Isso é muito importante. E é que é bacana, é que você tem uma super solução de telhado. Gostou, né? Curtiu? Eu acho que ficou bacana. Eu tô gostando, pelo menos, gente. Eu tô adorando esse inclinado. Então, se você curtiu um atelhado, se você curtiu uma estrutura, se você curtiu esse ambiente inclinado, deixa aqui aquele like pra mim. Se você tá curtindo o nosso especial, não deixa de se inscrever e botar o alerta pra você receber o aviso dos próximos vídeos. Beleza? E se você ficou com alguma dúvida sobre estrutura de telhado, coloca aqui embaixo pra mim. Ou quiser saber mais alguma coisa, coloca aqui embaixo. Você sabe por quê? Vídeo que vem, a gente vai falar sobre as telhas. e as fixações das telhas e as opções de telha que você tem e como é que você faz pra colocar tipos diferentes de telha no seu projeto de steel frame. Eu posso botar qualquer telha? Ou tem alguma telha especial? Eu só posso usar telha xingo americana? E aí, o que você acha? Então fica ligado. Eu te espero no próximo vídeo, nesse especial aqui no YouTube. E lembra que nessa casa de steel frame maravilhosa... Na verdade, são duas. É essa aqui, ó. Não posso esquecer. Então a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo, tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.